A macro região integrada em tempo real na janela da notícia conosco aqui o Samuel Santos porque a gente trata, claro, de assuntos de interesse de Ribeirão Preto e da região como um todo. Então, Samuel, bem-vindo aqui, ótima tarde, boa semana e a gente começa tradicionalmente com aquele registro da movimentação aí na UPA da 13 de maio, polo Covid-19 de Ribeirão. As informações, Samuel. Oi, André, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais uma vez, monitorando o movimento aqui da UPA da 13 de maio, primeiro polo Covid-19 aqui do município de Ribeirão Preto, onde estão centralizados os atendimentos de pessoas que têm sintomas que podem ser da Covid-19. A gente sempre lembra, também tem o PS Central, polo Covid-2. Se você mora mais perto de lá, busque atendimento lá. Se você tiver, claro, aqueles sintomas conhecidos, perda de paladar, perda de olfato, tosse, entre outros que podem ser da infecção pelo novo coronavírus. Sem mais delongas, Everton Oliveira mostra pra vocês como está a unidade de saúde neste momento. E olha, em 20 minutos que a reportagem permaneceu por aqui, somente duas pessoas chegaram e entraram pra atendimento, o que é um número muito bom, que traz muito alívio, porque na semana passada a gente percebeu uma tendência de aumento na busca por atendimento aqui na unidade. hoje, que é um dia que tradicionalmente, geralmente tem um aumento na busca por atendimento, não é o que a gente vê por aqui, pelo menos nessa hora do almoço, que é a hora que a reportagem permanece aqui e monitora esse movimento. Então, o que a gente espera? Que isso seja tendência. Tomara que isso seja tendência, tomara que esses atendimentos de pessoas com síndromes gripais estejam realmente caindo aqui na cidade, até porque a gente percebeu um aumento na busca por atendimento aqui e, consequentemente, aumentou o número de internados também. A gente espera que a queda aqui reflita também nas internações, né, André? Com certeza, Samuel, que seja uma semana tranquila aí no polo Covid-19. Já traz pra nós, então, Samuel, aqui as últimas informações disponibilizadas pela Prefeitura de Ribeirão Preto, são os últimos dados da pandemia. Boletim epidemiológico de sexta-feira, André, a gente sempre lembra, a Prefeitura não contabiliza esses dados durante os fins de semana e também aos feriados. Então, vamos aos números de sexta-feira. Ribeirão tem 70.850 casos confirmados da doença. Foram mais 13 mortes naqueles boletins, que aconteceram de 26 a 29 de abril. Já o número de recuperados vem crescendo bastante também e, no momento, é de 65.243. 65.243 pessoas que tiveram a doença e estão bem agora, estão livres do vírus. Já a ocupação de leitos, como eu disse anteriormente, continua preocupando aqui no município. A ocupação, no momento, é de 93%. Esse número de internados cresceu no fim de semana e a gente torce que, durante essa semana, durante esses primeiros dias de maio, esse número caia. André, é com você. Obrigado, Samuel Santos, pelas suas informações. Ótima semana pra você. Obrigado. Obrigado.